Salve, assadores! Hoje, no Sábado na Brasa, vamos falar de mais um lançamento da Nabraza, Sherman 140. Bora lá, que hoje é Sábado na Brasa! Bora lá, então! Nosso Sherman 140 é mais um Pitch Smoker, desenvolvido aí no lançamento de 2021. E 140, então, é a medida da nossa câmara de defumação. Vou mostrar internamente pra vocês como que é o nosso defumador. O defumador já, pra quem trabalha na operação. Então, o equipamento, ele vem com padrão. Duas portas, tá? Pra evitar a perda de temperatura na hora da operação, da manipulação do alimento. As grelhas, elas têm os tamanhos de 60 por 60, dando a possibilidade de tu fazer a inversão, não só do lado, mas também da altura das grelhas. Então, todas elas, elas encaixam e tu pode fazer esse giro, porque ela é uma grelha quadrada, né? Que facilita também na operação. Outra vantagem é que o cliente pode optar por adicionar mais duas grelhas, para utilizar em cortes baixos, como hambúrguer, costelinha. E aí você tem uma baita de uma capacidade no Pitch, né? Que você coloque seis grelhas aí no defumador, dando uma capacidade gigantesca na hora da defumação. E assim como todos os nossos modelos de Pitch Smoker, a gente tem, o nosso modelo é híbrido, consegue trabalhar tanto no modo Offset, como no modo Reverse Flow. Aqui nós estamos com ele instalado no modo Reverse Flow, onde a gente tem aqui as placas deflectoras, que a gente vai fazer com que o fluxo de fumaça saia da Firebox, passa por baixo das placas e vai retornar saindo na chaminé que está ali atrás. E para trabalhar no modo Offset, então, a gente vai tirar o modo aqui, a chaminé que está no modo Reverse Flow, e vai fazer a instalação aqui desse lado, transformando o nosso Pitch no modelo híbrido, tanto Offset como Reverse Flow. Obviamente que no Offset a gente remove as placas repetitoras, para dar o melhor fluxo de fumaça no nosso equipamento. E assim como todos os Pitch na Brasa de Equipamentos, todos os Smokers, a gente trabalha aqui com tinta eletrostática, garantindo a qualidade na hora do acabamento dos nossos equipamentos. E na Firebox, a gente já trabalha, por ser uma área que tem uma agressão maior no equipamento, a gente trabalha com uma tinta alta temperatura também, para garantir a durabilidade do nosso equipamento por um longo período. E aqui nós temos o nosso Army Box. O Army Box no nosso equipamento, ele é um opcional do produto. O cliente pode estar adquirindo o Smoker aí, sem Army Box, e posteriormente fazer a aquisição do mesmo, e instalar no equipamento de forma bem simples. Isso só é possível porque a gente tem Army Box parafusado na Firebox. Então, aquele cliente que está trabalhando na operação inicialmente, já precisa de um Pitch um pouquinho maior, e para conseguir um valor mais econômico, ele pode fazer a aquisição sem Army Box, e posteriormente, na hora que a sua operação aumentar, fazer a aquisição do mesmo, que é uma instalação bem simples de fazer e bem fácil. Vou mostrar para vocês agora internamente como funciona o nosso Army Box, que também é um diferencial muito bacana. Vamos lá, nosso Army Box. Ele vai como padrão com três grelhas, três grelhas, de um tamanho bacana aqui. Hoje eu deixo todas as descrições de tamanho de grelha, de medida na descrição do vídeo. E o cliente tem a opção de botar mais duas ainda, aumentando essa capacidade do equipamento aí, capacidade de colocar a proteína. E um dos outros diferenciais, mais um diferencial que a gente tem, principalmente no Army Box, é a gente ter isolada a fumaça do restante da câmara de defumação, do Pitch aqui. O Army Box nosso, ele tem como opcional. Isso é uma opção do cliente ou não, mas existe a possibilidade de a gente trabalhar isso como um forno convencional mesmo, evitando altas temperaturas aqui e às vezes impossibilitando utilizar o Army Box durante o processo de defumação. Então, dessa forma, a gente colocou uma placa aqui, onde a gente não deixa que a temperatura eleve tanto, tá? Tem o controle aqui de fluxo de calor e fluxo de fumaça e tem o controle aqui em cima também que a gente consegue fazer esse controle. Abrindo, ele vai aumentar a temperatura, chegando aí até uns 120 graus, 130 graus, conseguindo trabalhar tanto no Army Box quanto na câmara de defumação. Dá pra gente trabalhar aqui a 120, 110, 120 defumando, fechando aqui, deixando um pequeno fluxo. Com esse sistema de isolamento, a gente consegue trabalhar aqui 70, 80 graus, conseguindo manter a temperatura do nosso alimento, a proteína que nós vamos servir para o nosso cliente por um período maior, chegando no prazo do nosso cliente, daquele jeito que a gente gosta. Vamos falar um pouquinho da nossa Fire Box, então. Nossa Fire Box, então, ela tem aqui a porta com abertura aqui para abastecimento da parte da lenha. As entradas de ar, elas são, no caso aqui do pit, pode ser invertido a parte da portinha de abastecimento de lenha, botando aqui na parte traseira. E ela vai ter sempre duas aberturas, uma aqui nesse caso na parte de trás do pit, e essa abertura na parte lateral, possibilitando, melhorando o fluxo de fumaça conforme a necessidade da defumação. Então, internamente, ela tem essa chapa que a gente vai fazer o fogo em cima dela. Ali tem toda a parte gradeada que vai cair a cinza, e embaixo a gente tem a gaveta onde que a gente faz a limpeza do pit, tira toda essa fuligem. Vamos tirar aqui, ela ficou embaixo da caretinha. Então, aqui tem a parte coletora aqui de cinza, na hora de fazer a manutenção, fazer a limpeza do nosso pit, fica fácil de fazer a limpeza do nosso equipamento. E por fim, então, a gente tem aqui essa mesinha de apoio, padrão de todos os pits, na verdade. Está com possibilidade aqui de descer, na hora de transporte, na hora de manutenção, enfim, operação do equipamento, podendo tirar. E esse equipamento tem três versões. Ele pode ser vendido na carretinha, como a gente tem aqui no reboque, para levar para eventos. Pode ser vendido no cavalete com rodas, para o cara que precisa transportar dentro do estabelecimento, e ter a versão também para botar o equipamento numa bancada, numa bancada fixa já, deixando o equipamento fixo, para quem trabalha em uma operação do dia a dia e sem movimentação do equipamento. E é isso aí, gente boa! Esse é mais um lançamento de 2021, Pit Smoker Sherman 40 da Nabraza Equipamentos. Tamo junto! Semana que vem nós temos mais Sábado na Brasa!